Como editar um horário de alarme que você criou no smartphone Moto G04S. Você seleciona a opção relógio e aqui você seleciona o alarme que você quer editar. Eu vou selecionar aqui esta opção. Aqui você consegue escolher os dias, você pode mudar. Você também consegue selecionar esta opção pausar alarme e você escolhe o dia aqui. Aqui eu selecionei este dia. Você também consegue mudar aqui o toque do alarme, você pode escolher outras opções. Você também consegue editar estas outras opções aqui no alarme. E aqui você pode ativar ou desativar o alarme. Aqui você consegue editar o alarme que você selecionou. E você selecionando aqui o horário, você também consegue mudar o horário do alarme. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês. como você pode editar um horário de alarme que você criou neste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.